Oi, gente! Meu nome é Marcela e esse é o primeiro vídeo da nossa nova série Papo Pipoca. Aqui eu vou trazer todo mês uma nova série ou um novo filme brasileiro pra vocês. A série de hoje se chama Os Outros. Os Outros é uma série que está disponível no Globoplay e fala de um condomínio, a vivência num condomínio na Barra da Tijuca, classe média alta. A história começa quando dois casais do subúrbio se mudam pra esse condomínio e os filhos desses casais começam a brigar. Os pais tentam intermediar essa briga, mas sem sucesso. Bom, a história vai se complicando, todos os moradores envolvidos nessa briga e basicamente os outros falam da dificuldade de ter um diálogo dentro de um ambiente de convivência e as consequências da intolerância. O final vai te surpreender. Assiste lá e me conta aqui nos comentários o que você achou. Tchau!